Tim é tu, tu, e mais nem menos que tu, meu amigo! Tim é tu, tu, e mais nem menos que tu, meu amigo! Tim é tu, e mais nem menos que tu, meu amigo! Tim é tu, e mais nem menos que tu, meu amigo! Tim é tu, e mais nem menos que tu, meu amigo! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí